João viu descer do céu um anjo Que tinha a chave em sua mão Era a chave do abismo e a cadeia Para prender o dragão Era a antiga serpente Que enganou Eva e Adão Foi amarrado por mil anos para não Aborrecer os cristãos Foi amarrado por mil anos para não Aborrecer os cristãos E vi os que foram degolados Pelo testemunho de Jesus E não aceitavam em sua mão o sinal da besta Pois eles andavam na luz Aqueles que negaram a Jesus No livro da vida não estavam Juntos com o falso profeta e a besta No lago de fogo foi lançado Juntos com o falso profeta e a besta No lago de fogo foi lançado E vi um grande trono brando Era Jesus o Nazareno Que veio julgar todos os mortos nesta vida Os grandes também e os pequenos Bem-aventurados são aqueles Primeiro que ressuscitarão A segunda morte não provaram Glória a Deus No céu para sempre reinarão A segunda morte não provaram Glória a Deus No céu para sempre reinarão No céu para sempre reinarão No céu para sempre reinarão Jesus chamava com grande amor Quem deveria ser os seus seguidores Seus auxiliares, pescador de homens Jesus chamava nome por nome Pedro e André, seu irmão Tiago de Zebedeu Filipe, Tomé e João Tiago de Alfeu Juntas e Simão E também Tadeu Bartolomeu e Mateus Assim Jesus chamava Oi, seu Vim dia após mim Eis que eu farei Pescador de almas Pescador de almas Ao mundo enviarei Estarei contigo Para proteger O mundo precisa Jesus conhecer Pedro e André, seu irmão Tiago de Zebedeu Filipe, Tomé e João Tiago de Alfeu Judas e Simão E também Tadeu Bartolomeu e Mateus Assim Jesus chamava Oi, seu Cristo ainda chama Para o seu serviço Grandes e pequenos Grandes e pequenos A eles submis Na santa vocação De um amor verdadeiro A Ceará é grande Pouco e São Se fez Pedro e André, seu irmão Tiago de Zebedeu Filipe, Tomé e João Tiago de Alfeu Judas e Simão E também Tadeu Bartolomeu e Mateus Assim Jesus chamava Oi, seu Pouco e Senhor Pouco e�� Pouco e Recordela Olhando para o céu, eu contendo beleza Olhando para a terra, eu avisto a bela natureza Olhando para o mar, eu contendo o seu furor Eu sei que o mar obedece, o grande Deus criador Olhando para os montes, eu vejo as obras de Deus Olhando para mim mesmo, eu vejo os pecados meus Olhando a Bíblia Sagrada, eu sei o que aconteceu Que Jesus Nazareno, por minha morte venceu Olhando para a igreja, eu vejo grande alegria Jesus salva e batiza, e opera grandes maravilhas Amigo, aceite a Jesus, só Ele é o Salvador Cozará a vida eterna, com Cristo nosso Senhor Na Opeia de Betânia, Marta e Maria moravam Junto com o seu irmão, que o seu nome é Lázaro Aconteceu que um dia, Lázaro o enfermo ficava Agora Marta e Maria, muitos se preocupavam Enviaram mensageiros, aonde Jesus estava Dizendo que estava enfermo, Lázaro que Ele amava Ao receber a notícia, assim Jesus respondeu Esta infernidade é para a glória de Deus E passando já dois dias, foi que Jesus resolveu Ir à aldeia de Betânia, ver o que ia acontecer É agora lá chegando, Marta estava entristecida Se tu estivesse aqui, meu Jesus, meu irmão não teria morrido Para Marta e Maria, Jesus a elas falou Para Marta e Maria, Jesus a elas falou Então levaram Jesus, aonde Lázaro estava Morto já quatro dias, cheirando o mal ele estava E da porta do sepulcro, a pedra alguém tirou Jesus disse, sai para fora E Lázaro ressuscitou E aí Lázaro ressuscitou Numa grande ilusão Tem a sua casa boa Uma bela condução Muito dinheiro no banco E na boa posição Pensando que as riquezas Vão lhe dar a salvação Você que diz que é rico Sua vida é uma doçura Não sabe que o dinheiro É a raiz da amargura Eu conheço milionários Que viviam na fartura Um dia com suas riquezas Desceram a sepultura Nos dias em que vivemos Existe separação Até no meio daqueles Que dizem que são cristãos Sendo pobre é desprezado Por muitos dos irmãos Sendo rico é que tem A boa recebeção Seja rico ou seja pobre Nós chamamos a atenção Nem com ouro nem com prato Você compra a salvação Só no sangue de Jesus Nós encontramos perdão Se você não se humilhar Jesus não te leva não Brevemente Jesus Cristo voltará A sua igreja levar Este mundo tão cruel Muitos desviados Vão chorar amargamente Por ficar aqui no mundo Sofrendo eternamente E neste grande Guiado arrebatamento Muitos mortos ressuscitam Porque foram fielmente E nós os vivos Seremos arrebatados Num abre e fechar de olhos Nosso corpo é transformado Oh que tristeza Para os pais que aqui ficarem Procurando os seus filhos E não vão encontrar E muitos filhos Morreram desesperados A procura de seus pais Mas foram arrematados Oh que alegria Oh que alegria Quando o salvo ali chegar Todos juntos irão cantar O hino da vitória É Jesus Cristo Com os anjos recebendo A sua igreja querida Lá no reino da glória Um dia Jesus voltará Para este mundo julgar Julgará os bons e os maus E nenhum escapará No dia do grande juízo Muito choro vai haver Vai haver muita angústia e tristeza Muita lágrima vai correr Vai haver muita angústia e tristeza Muita lágrima vai correr Muita lágrima vai correr Muitos vão se lamentar Por não terem aceitado A palavra do Senhor Que morreu por nós pregado No dia do grande juízo Muito choro vai haver Vai haver muita angústia e tristeza Muita lágrima vai correr Vai haver muita angústia e tristeza Muita lágrima vai correr Este dia para os salvos Este dia para os salvos De grande alegria será Aquele que permanecer Aquele que permanecer Com Cristo ao céu subirá O dia do grande juízo Muito choro vai haver Vai haver muita angústia e tristeza Muita lágrima vai correr Vai haver muita angústia e tristeza Muita lágrima vai correr Antes de eu me encontrar Com o meu Salvador Jesus Eu vivia lá nas trevas E agora vivo na luz Por isso agora eu sei Que Jesus Cristo é o meu rei Que Jesus Cristo é o meu rei Que Jesus Cristo é o meu rei Minha vida neste mundo Era triste e sem paz Porque eu vivia preso Nas garras de Satanás Por isso agora eu sei Que Jesus Cristo é o meu rei 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 Na Bíblia está escrito, ter uma cidade em deduz Aonde só vão morar, os que aceitarem Jesus Cidade maravilhosa, no mundo não tem igual Os muros de puro jaspe As ruas de ouro e cristal Naquela santa cidade, enterro não haverá Também a eternidade, no céu já não tem lugar Eu quero viver fielmente, vigiando em oração Para que eu possa morar, com Cristo na Santa Sião Deseja morar no céu, o caminho é somente Jesus Santifique a tua vida, e não deixe a tua cruz No céu somente entrará, um povo especial Lavado no sangue de Cristo Poderoso sem igual A igreja quando ora, o poder do alto cai O inimigo em nosso meio, ele não fica jamais Ele não fica jamais, ele não fica jamais No meio do povo de Deus, não permanece Satanás A igreja quando ora, o poder do alto cai A igreja quando ora, o fogo começa a cair A igreja quando ora, o poder do alto cai A igreja quando ora, o poder do alto cai A igreja quando ora, o poder do alto cai E não permanece Satanás É por isso, irmãos amados, que nós devemos orar Para sermos revestidos e o inimigo derrotado Ele não fica jamais, ele não fica jamais No meio do povo de Deus, não permanece Satanás Nós saímos de viagem no estado do Paraná Fomos até o Paraguai, o evangelho anunciar Fomos até o Paraguai, o evangelho anunciar Lá preguemos a palavra que Jesus mandou pregar Ele disse que Deus terá Ele disse te as nações, o evangelho anunciar Na divisa do Brasil, uma coisa eu vou contar Uma coisa muito linda que nos fez emocionar É a linda as cataratas no estado do Paraná Lá nós vimos muitas águas que nos fez admirar Nós saímos em três irmãos para a palavra levar Estas palavras de amor que Jesus mandou pregar Ele é o rei dos reis, não devemos duvidar Jesus Cristo é o caminho e para o céu nós levará Amém 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 Amém